Cara, se tu já tá cansado aí de ficar vendo a galera jogando Cuphead E tu tem aquele desejo insano de jogar essa belezinha também E você sempre vai em busca, em busca por tudo aquele lugar Maneiras aí, cê é que me entende? Meu irmão, meu irmão, meu irmão A sua busca acabou, cara Eu vim aqui exatamente te salvar, meu irmão E depois de várias buscas que eu fiz aí pela internet, meu irmão Eu vasculhei todo tipo de lugar Vai vendo aí, cara Finalmente encontrei aqui as melhores maneiras de tu conseguir jogar essa beleza de jogo Do capiroto no teu batatão gamer Hein? Deixando a gente sonhar Isso, meu irmão, já merece aquela dedada louca aí no like, meu irmão Deixando o like aí, o cabeça de xícara de um amigo dele vai ficar felizão Você é sempre bem-vindo aqui também Já se inscreve e ativa aquele sinal aí pra sempre ser notificado E sem mais enrolação Bora lá conferir logo essas maneiras Que até eu mesmo tô curioso Cara, é muito fácil mesmo de tu conseguir jogar esse jogo aí no teu celular Primeiramente, você tem que ter um computador E tem que ter o Cuphead baixado aí no seu Steam Logo depois, você tem que ter um controle ou um teclado O aplicativo do Steam Link Que você tem que ter baixado também Logo depois, é só abrir o aplicativo e conectar o códigozinho E depois, meu irmão, é só jogar feldizão Hehehe Tá brincando comigo? Ai, galera, brincadeiras à parte Realmente eu fiz uma brincadeirazinha aí de início Mas realmente dá pra jogar Desse jeito aí que eu mostrei também no vídeo Aí no início Mas enfim Eu tô aqui já com os aplicativos Que eu vou estar mostrando aqui pra vocês São esses três aqui E o último praticamente é o melhor desses dois aqui Esses dois primeiros Você precisa fazer uma conta neles Mas não é nada de conta lá da China E nem outras coisas não Fica tranquilo Você pode usar a sua conta do Google Ou do Facebook Ou qualquer outra conta que você tiver Eu já fiz a conta nesses dois aqui É muito fácil mesmo Muito fácil E o primeiro que eu vou estar mostrando aqui Vai ser esse daqui, ó O Chique Chique Tá vendo aqui, ó Tá vendo aqui? Não tá chegando, meu irmão E sim, vamos abri-lo aqui Já abrimos aqui o aplicativo Seguinte Você vem bem aqui assim, ó Você já vai estar com a sua conta aqui Né? De boa Aí você vem aqui, ó Explorar Você vem aqui na Luba Aí você pesquisa aqui Cuphead Já aparece aí o Cuphead, ó Você clica nele Aí já tá aqui, ó Jogar Seguinte Você pode jogar aqui com os seus amigos Ou individual, né? Que é o que você quer Aí você tem que assistir uma propaganda E esperar na filazinha Pra poder jogar Então, beleza Aí você espera aqui, ó Normal Se você quiser assinar um bagulho aqui Já aparece a mensagem aqui, ó Pra tu entrar no jogo Aí já clica aqui em entrar Tem que assistir mais um anúncio Meu Deus, mano Então, beleza Ó, já entra aqui no jogo direto, mano Lá aqui, ó Nós aqui com o Cuphead, meu irmão Cadê o áudio aí, meu irmão? Ah! Aí, meu Deus do céu Deixa eu baixar um pouco aqui? Senão não vai sair minha voz, né? Aí clica aqui em iniciar, meu irmão Ó Novo jogo Tipo de boa, mano É muito fácil, cara Lembrando, ó Eu esqueci de te falar Dá pra tu jogar O Cupheadzinho com controle É só tu configurar aqui Deixa eu passar logo aqui, ó Pra você saber como é verídico Aí já estamos aqui, ó Falando com a xícara aí Que é praticamente o avô deles Eles dão uma dica aí Pegam um negócio Tá bom, meu irmão? Tu fala demais Aí tem tutorial ali Se tu não sabe jogar, cara Seguinte, ó Já estamos aqui, ó No game No mapazinho, meu irmão Logo aqui, ó Vê que é assim Ó Aí, ó Cara Você joga E pronto, meu irmão Ó Aqui, ó Se tu tem um controle É melhor ainda Ó Caraca, mano Aí Tu é doido Aí tu é um aqui atrás Matei Aqui Aqui Aí Também Ó Aí Por aqui Aí, meu irmão Ó Ó Ó Ó Caraca, mano O maluco é brabo, mano Que cuphead aqui É cabeça de xícara É bom demais Ó Aí morri Agora vamos pro Segundo aplicativo Que dá pra tu jogar Bora, 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 bora Meu brother Meu brother O segundo aplicativo É esse bem aqui, ó Mogocloud Esse bem mesmo, mano Vem aqui Abra o aplicativo Eu já salvei o meu jogo aqui, ó Travel Story Mas é só tu vir aqui, ó Game Aí tu pesquisa aqui, ó Cuphead Pesquisa ali Cuphead Que já aparece aqui, ó Tá aqui o joguinho, ó Pra vocês verem como não é mentira Também dá pra tu jogar outros jogos Mas eu vou estar jogando aqui o Cuphead Tá no sulzinho aqui no meio Aí esse aplicativo aqui funciona Tipo, tu pode pagar Pra poder jogar ilimitado Ou então tu pode esperar Na filazinha pra tu poder jogar Já aparece aqui Aí Play now Aí tu já joga, meu irmão Ó Tu pode configurar o controle Como tá dizendo ali Mano, eu vou ter que trazer gameplay Então Eu já tô matando o jogo, ó Tá dizendo aqui, ó Eu posso jogar Por um minuto e pouco Caraca, mano Aí Vamos logo criar Um novo save aqui Antes que o nosso tempo acaba Só pra mostrar como é É verídico pra vocês Como sempre Já tamo aqui, ó Já com cabeça de xícara Falando com a avó dele aí Tutorialzinho ali Aí já tamo aqui no mapa Caraca, mano Minha internet tá um pouco ruim, né Pra tu jogar esses jogos assim De servidor Tu tem que ter uma internet legal, mano Não tão legal, mas Tem que ter uma internet boa Que dê pra rodar as coisas Tá entendendo? Tá dando um Um atrasadazinho, ó Eu mexo personagens E o personagem mexe depois Aí, ó Já tamo aqui, ó Particularmente Eu Eita, porra Caraca, mano Do nada O meu tempo acabou Então Você pode vir aqui, ó Conseguir mais Quinze minutos De coisa Você tem que ter Oito gemas Aí, então Eu preciso assistir Uma propaganda aí Pra poder ganhar gemas Ou então Eu compro gemas aqui Enfim, galera O aplicativo aqui também é bom Pra você jogar Enfim, vamos para O jogão O aplicativo, aliás Que dá pra você jogar À vontade E o aplicativo é esse aqui, ó Skyline Que é um emulator Emulator De Nintendo Switch Mas pra tu jogar Tu tem que ter Um celular Bem bom mesmo Aqui, ó Eu não vou estar jogando Muito aqui no meu celular Porque ele não roda direito No meu celular Até roda, mas Não roda liso Como eu gostaria Vamos logo abrir aqui Tô aqui pro jogo E pra tu jogar, né Tu tem que baixar Esse aplicativo E tu tem que baixar Outras coisinhas aqui Nas configurações Que é esse aqui, ó Produto Keys E Title Keys Lá no meu site Eu deixei tudo detalhado Pra você conseguir configurar Esse aplicativo aqui Pra tá jogando O Cuphead Vamos lá Abrir esse aplicativo aqui E já tá aqui, ó Vamos parar a carregar Observação Eu coloquei aqui, ó Os quadros de negócio aqui Pra vocês Verem Como é que tá rodando E sim, galera Esse aplicativo Ele tá em teste Beta Pode acontecer alguns bugs Tipo o bug aqui Que aconteceu agora Foi que não tá saindo áudio, ó Tá aumentando o volume, ó Não tá saindo áudio de jeito nenhum Se alguém souber É só me dizer aí Eu posso colocar em português Beleza Português É só iniciar aqui Novo jogo, ó Então, meu cara É por isso que eu digo Que tu tem que ter um celular Bom, olha 7 FPS, cara Então Ele ainda não tá otimizado Aqui com o meu dispositivo Mas é verídico, cara Esse aqui é o jogo completinho Ah, sim Também tem outra maneira Que eu vou colocar aqui Entre aspas Como um extra Que são os fangames Do Cuphead Mas esses são os Que eu menos recomendo Pra você Geralmente eles são incompletos E também são bem bugados Pode conter até um vírus E pode Travai teu celular Joguem esses daí Que eu recomendei pra vocês Que é muito melhor Então, galerinha Essa Que foi a minha Mega lista aí Digamos assim De recomendações De maneiras De tu conseguir jogar Aí o Cuphead No seu celular Esse vídeo aqui Dá um trabalhão Que só, mano E sim Eu sempre adoro Fazer vídeos Assim nesse estilo Aqui pra você Comentar esse curtir Comenta qual maneira Tu gostou mais aí Qual tu vai testar É só comentar Aí embaixo também Então comenta à vontade Quem sabe eu te dou Até um coração E é isso aí, galera Compartilha esse vídeo aí Com seu amigão Que também gosta de Cuphead Se inscreva E ativa o sino Porque você é sempre Bem-vindo aqui E é isso aí, galera Tamo junto Valeu Tchau 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 Tchau